Quando o telefone toca e se correndo atende Com amor se surpreende, reconhece que sou eu Mas se tem alguém por perto, dá um toque, eu fico esperto Falo tudo e digo adeus Em horário combinado, aqui nada de errado Você sabe como é Mas se acaso ele estando, você diga foi engano Aqui não mora esta mulher Mas, coração está querendo te encontrar É um risco mas não dá pra suportar Essa dor, essa vontade de te ver E, nesta hora fala alto o coração E no risco de assumir essa paixão Deixo claro que vou preferir você Quando o telefone toca e se correndo atende Com amor se surpreende, reconhece que sou eu Mas se tem alguém por perto, dá um toque, eu fico esperto Falo tudo e digo adeus Em horário combinado, pra que nada de errado Você sabe como é Mas se acaso ele estando, você diga foi engano Aqui não mora esta mulher Mas, coração está querendo te encontrar É um risco mas não dá pra suportar Essa dor, essa vontade de te ver E, nesta hora fala alto o coração E, no risco de assumir essa paixão Deixo claro que vou preferir você Ela já chega bem cedo Me tira do sul Faz um chameco e me diz que sou seu dom Faz um jeitinho manhoso de quem nada quer E assim eu acabo seu homem e ela, minha mulher E assim começa outra noite, paixão e tertura Dois corpos rolando na cama, gostosa a loucura Eu nunca pensei que fosse tão bom assim Um piscar de olhos tomou conta de mim E assim ela entrou de uma vez, nesse peito meu O que é que a gente não faz por amor? Mas o que a gente não faz por paixão? Briga com o mundo, pisa no fundo do coração O que é que a gente não faz por amor? Mas o que a gente não faz por paixão? Fica perdido, aborrecido na solidão E assim começa outra noite, paixão e tertura Trata Dois corpos rolando na minutia... Dois corpos solando na cama, gostosa a loucura Eu nunca pensei que fosse tão bom assim Num pisca de olhos tomou conta de mim E assim ela entrou de uma vez nesse peito meu E o que é que a gente não faz por amor Mas o que a gente não faz por paixão Briga com o mundo, pisa no fundo do coração O que é que a gente não faz por amor Mas o que a gente não faz por paixão Fica perdido, aborrecido na solidão Ela ligou terminando tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos todos pela janela E me pediu pra entender, encarar uma boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e os abraços E pra machucar ainda brincou comigo Disse em poucas palavras, por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos todos pela janela E me pediu pra entender, encarar uma boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e os abraços E pra machucar ainda brincou comigo Disse em poucas palavras, por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Obrigado gente Obrigado gente Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não tá dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Ignorando seus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não tá dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Implorando os teus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você Não fale nada agora pra mim Deixa assim Dê mais um tempo Espere o coração decidir O que vai ser depois Desse momento Será que é pra sempre Será que é eterno Pingo de verão Ou chuvas de inverno Eu não quero me enganar de novo Não quero lágrimas Não quero lágrimas caindo em meu rosto Só o tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão Não fale nada agora pra mim Deixa assim Dê mais um tempo Dê mais um tempo Espere o coração decidir O que vai ser depois Desse momento Será que é pra sempre Será que é eterno Pingo de verão Pingo de verão Ou chuva de inverno Eu não quero me enganar de novo Não quero lágrimas caindo em meu rosto Só o tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Se não era uma ilusão Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer O tempo vai dizer O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão Fica acabado mesmo, oh tristeza No meio da conversa, de um caso terminando Um fala, o outro escuta, os olhos vão chorando E a lógica de tudo, é o desamor que chega Depois que um descobre, que o outro não se entrega Quem vai sair arruma, as coisas põe na mala Enquanto o outro fuma, um cigarro na sala E o coração palhaço, começa a bater forte Quem fica não deseja, que o outro tenha sorte E longe um do outro, a vida é toda errada O homem não se importa, com a roupa amarrotada Que a mulher em crise, quantas vezes chora A dor de ter perdido um grande amor, que foi embora Mas quando vem a volta, o homem se arruma Faz barba, lava o carro, se banha, se perfuma E liga pro amigo, que tanto lhe deu força E junta nunca mais, vai perder essa moça E a mulher se abraça, com a mãe de sobrigado E põe aquela roupa, que agrada o serro amado E passa a tarde toda, cuidando da beleza Jantar a luz de velas e amor de sobremesa De perto um do outro, a vida é diferente A solidão dá espaço, do amor que estava ausente Quem olha não tem jeito, de duvidar agora Da força da paixão que tem Dois corações e uma história A força da paixão que tem Dois corações e uma história Não venham impor regras em minha vida Dizendo que devo ou não devo fazer Com esse amor Só eu sei o que faz bem E faz meu coração sentir feliz E se eu não vou dar ouvidos Ao que os outros dizem Não vou lutar contra as vontades do meu coração Nem vou impedir o desejo no beijo de amar Não importa se é tarde, noite, madrugada Ou raiar do dia Ou raiar do dia Meu amor Pra ser o meu amor Pra ser o meu amor Não vou lutar contra o meu amor Não vou lutar contra as vontades do meu coração Não vou lutar contra as vontades do meu coração Nem vou impedir o desejo no beijo de amar Não importa se é tarde, noite, madrugada Não vou lutar contra as vontades do meu coração Nem vou impedir o desejo no beijo de amar Não vai me amar contra as vontades do meu coração Não vou impedir o desejo no beijo de amar Eu quero esse amor, pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz, não importa o que diz Eu quero esse amor Essa é pra quem gosta de beber pinga, viu gente Os cachaceiros de plantão aí nele Se escapou que gosta de empinhar a cara na cachaça Que não tem juízo nenhum Essa é pra vocês, viu Ao te ver pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta Do meu coração E como esse olhar neigo De menina Me fez nascer no peito Outra paixão E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando os teus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho Que terá comigo Calar sua boca bonita Com o beijo meu Princesa Princesa A deusa da minha poesia A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Os meus sonhos Os meus sonhos quero te ver Princesa 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 A deusa A deusa da minha poesia A deusa da minha poesia Ternura Ternura da minha alegria Ternura da minha alegria A deusa da minha poesia A deusa da minha poesia Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor desta cama Eu duvido Que em seus sonhos Não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor desta cama Eu duvido Que em seus sonhos Não chama por mim Acredito Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim É assim Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar quando eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que um outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Eu vou ficar Um verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Você pode provar milhões de beijos De beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Oh, 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 oh Pois sempre que um outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer E mesmo assim Canta, moça Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Um verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Você vai ver Eu tô fora Conta a outra que não rola Me pedindo um tempo pra ficar Olha, quer saber? Eu já cansei de esperança Nós não somos crianças Vai doer, mas vai passar Quantas vezes vou sentir a sua falta Com uma solidão em alta Quase a ponto de chorar Mas o que fazer se a gente não deu certo? Você quase chegou perto Você quase chegou perto Só não aprendeu a me amar Tô caindo fora dessa relação Pra mim já chega Quer saber? Quer saber? Cansei de tanta ilusão Vou virar a mesa Tô caindo fora dessa relação Não vou dar um tempo Uma razão pra ficar Se o seu coração Periu meu sentimento Quanto Quantas vezes vou sentir a sua falta Com uma solidão em alta Quase a sua falta Quase a ponto de chorar Mas o que fazer se a gente não deu certo? Você quase chegou perto Só não aprendeu a me amar Tô caindo fora dessa relação Pra mim já chega Quer saber? Cansei de tanta ilusão Vou virar a mesa Tô caindo fora dessa relação Não vou dar um tempo Não há razão pra ficar Se o seu coração Feriu meu sentimento Não há razão pra ficar Se o seu coração Feriu meu sentimento Me jogou na rua Me tratou feito um lixo E agora volta batendo em minha porta E implorando o perdão Me jogou na rua Sem lugar pra ficar E agora me liga toda, toda tranquila Me pedindo pra volta Quando morava comigo Tinha vida de rainha Cama e roupa lavada Sobrado com empregada Ganhava café na cama Amou três vezes ao dia Mas achou que tava pouco E me tocou por outro Me jogou na rua Me tratou feito um lixo E agora volta batendo em minha porta E implorando o perdão Me jogou na rua Sem lugar pra ficar E agora me liga toda, toda tranquila Me pedindo pra volta Quando morava comigo Tinha fama de rainha Cama e roupa lavada Cama e roupa lavada Sobrado com empregada Ganhava café na cama Amou três vezes ao dia Mas achou que era pouco E me tocou por outro Me jogou na rua Me tratou feito lixo E agora volta batendo em minha porta Enclorando o perdão Me jogou na rua Sem lugar pra ficar E agora me liga toda, toda tranquila Me pedindo pra volta Me jogou na rua E me tratou feito um lixo E agora volta batendo em minha porta Enclorando o perdão Me jogou na rua Sem lugar pra ficar E agora me liga toda, toda tranquila Me pedindo pra volta Tem que eu morro aqui Saudade Eu não volto mais ouviu Léo Magalhães Obrigado, irmão É de madrugada Estou sozinho em casa No peito a dor Amo seu amor Queima feito brasa Estou aqui sozinho Sem ter o seu carinho Sem ter o seu carinho Perdido em minha solidão Não sei o que fazer Só penso em você Dona do meu coração É de madrugada Estou sozinho em casa No peito a dor Amo seu amor Queima feito brasa Estou aqui sozinho Sem ter o seu carinho Sem ter o seu carinho Vem, vem Não importa o que você Pelo passado Eu quero é ter você Do meu lado Eu quero ter o seu amor É de madrugada Estou sozinho em casa Estou sozinho em casa Estou sozinho em casa Estou sozinho em casa No peito a dor Não posso mais ficar sozinho em casa Não posso mais ficar sozinho em casa Estou sozinho em casa Eu quero é ter o seu carinho Eu quero é ter o seu carinho Eu quero é ter o seu amor Eu quero é ter o seu carinho O meu peito está doendo, minha cabeça está na lua Coração descompassado, deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo, eu começo a sofrer O meu peito está ferido, com saudade de você E sozinho nesta casa, não tá dando pra viver Sou uma fera machucada, abandonada no caminho Sou um pássaro perdido, procurando por seu ninho Sou um homem desprezado, orando seus carinhos E toda noite é assim, você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria, a minha vida vazia Vivo esperando você O meu peito está doendo, minha cabeça está na lua Coração descompassado, deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo, eu começo a sofrer O meu peito está ferido, com saudade de você E sozinho nesta casa, não tá dando pra viver Sou uma fera machucada, abandonada no caminho Sou um pássaro perdido, procurando por seu ninho Sou um homem desprezado, implorando os teus carinhos E toda noite é assim, você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria, a minha vida vazia Vivo esperando você E toda noite é assim, você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria, a minha vida vazia Vivo esperando você Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se a cor mais se pinta E sai Mais um dia de sufoco Deu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito a vontade De ser o homem dela Tô de volta do trabalho Vou de novo por meu quarto Vou te amar Na minha janela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Com ela Aô menino É hoje que a porca torce o rabo E mesmo assim Céu no fogotó Canta Por favor Rapaz, eu não escuto essas notas apaixonadas Assim dá vontade de cair o choro Só não choro que eu fico com vergonha Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma e se pinta E sai Mais um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito a vontade De ser o homem dela Tô de volta do trabalho Vou de novo por meu quarto Vou te amar Na minha janela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Solidão Quando a luz se apaga Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Correndo de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Com ela Com ela De fazer amor Com ela Com ela Com ela Com ela Com ela Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira, que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez enquanto o feitiço Pobre inocente, tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado, feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 destramenta essa solidão Perdido, sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que a pala mesmo Tento esquecer, mas não tem jeito Oh desgrameira, que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez enquanto o feitiço Pobre inocente, tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado, feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 destramenta essa solidão Perdido, sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Toda noite a mesma coisa Eu procure e você não quer Faz de conta que está dormindo Nem parece que é minha mulher Tão cansada vira pro lado E eu na cama sofrendo calado Quatro horas da manhã Sinto o cheiro da maçã E o perfume do seu corpo Vejo tudo se perdendo Você fica me esquecendo Pela cama pouco a pouco E bate uma vontade louca De beijar sua boca e matar meus desejos Quanta noite de castigos Quanta noite de castigo Sem ganhar seu corpo Sem ganhar seus beijos Já começou um novo dia Minha fantasia ficou na saudade Outra noite eu vou sofrer Sem carinho, sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido e não amei você Não amei você Toda noite a mesma coisa Eu procure e você não quer Faz de conta que está dormindo Nem parece que é minha mulher Tão cansada vira pro lado E eu na cama sofrendo calado Quatro horas da manhã Sinto o cheiro da maçã E o perfume do seu corpo Vejo tudo se perdendo Você fica me esquecendo Pela cama pouco a pouco E bate uma vontade louca De beijar sua boca e matar meus desejos Quanta noite de castigos Sem ganhar seu corpo Sem ganhar seus beijos Já começou um novo dia Minha fantasia ficou na saudade Minha fantasia ficou na saudade Outra noite eu vou sofrer Sem carinho, sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido e não amei você Outra noite eu vou sofrer Sem carinho, sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido e não amei você E não amei você Ei, 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 ei... Obrigado.